De acordo com a Lei Estadual 13.320, 2009, legislação relativa à pessoa com deficiência no estado do Rio Grande do Sul, é correto afirmar que os refeitórios e salas de leitura deverão ser projetados de maneira a permitir o acesso, circulação e manobra de cadeira de rodas, bem como possuir mesas apropriadas aos usuários desses aparelhos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 20. Os refeitórios e salas de leitura deverão ser projetados de maneira a permitir o acesso, circulação e manobra de cadeira de rodas, bem como possuir mesas apropriadas aos usuários desses aparelhos.